Ei! Começando mais um Você na TV! Pessoal de Caeiras, de Guarulho! Você também de casa assistindo o Santos! Ah! Stephanie! Ih! Olha o chocolate na alta! Mudou de câmera e tá aqui na minha frente hoje. Bom! É ó, você vai ver o ó, Juju. Você vai ver o sim. Bom, é o seguinte, preste bem atenção. Ah! A Érica é casada, mas ela tem um irmão. E o irmão dela é casado com a Sara. Entendeu? Então a Érica e a Sara são cunhadas. A Érica procurou o programa pra colocar o detetive atrás da cunhada. Em vez de seu marido colocar o detetive atrás da esposa, é a cunhada. E vocês nem imaginem o que que o detetive descobriu da tal da Sara. A Sara é manicure. Vocês nem entendem. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Mas duas vizinhas, amigas, quer dizer, amigas entre aspas, né? De amizade, pelo que eu vejo, não tem nada. A Rosângela é uma mulher de 47 anos. Uma mulher que é poligrota. Uma mulher vivida, esperta, inteligente. Tem um segredo pra revelar. Pra Rúbia. A Rúbia é bailarina. Bailarina clássica. Dança na pontinha do pé. Igual o Chico Tapadeira ali. É verdade. Impressionante. Vocês vão ver o que vai acontecer. Olha, hoje só tem revelação forte. E mais. Um homem, Rafael, que não é o que tá aqui na plateia, nem o nosso diretor. O Rafael, casado há cinco anos, tem uma filha de dois anos, separado há um ano, traiu a esposa com uma professora universitária. Estão separados há um ano. Tá arrependido e quer voltar com a mulher, que é o perdão da mulher. Será que ela volta? Será que ela perdoa? Vamos começar então pelo detetive, com a Érica. Quem tem coragem de botar um detetive atrás de alguém aqui? Quem tem? Você tem. Eu teria. De quem? Segura o microfone pra mim, por favor. Eu comecei a ficar com frio só de ver você com tanto enxarpe aí. Mas tá frio mesmo, né? Tá, tá frio. Como é que você chama? Maria Alice. Maria Alice. Ah, Maria Alice. Eu tenho uma sobrinha chamada Maria Alice, sabia? Nome bonito. E a filha da Daniela Buqueque chama Alice. Lindo nome. É, você também tem Alice? Sua sobrinha é um nome lindíssimo, parabéns. Você colocaria o detetive atrás de quem? Principalmente, no caso, o meu namorado, né? Se virar marido, né? Noivo, colocaria atrás dele. É. Meu amor, tu é daquela que vai, tu tem daquelas mulheres decididas, né? Lógico. É bonita, né? Bonita ela, não é? Bonita. Tem um olhar assim, diferente. E brava ela, deve ser. Quem mais colocaria um detetive atrás de alguém? Quem mais colocaria? Quem mais? Hã? Ninguém? Hã? Na televisão ninguém tem coragem de dizer. Só ela. É, como muita gente colocaria, estaria doida pra saber. Doido pra saber. Povo curioso. Agora é o seguinte, a cunhada, a Érica pediu pra seguir. A cunhada. A Érica quer seguir a Sara. Né? Porque a Sara é casada com o irmão dela. Vamos receber a Érica aqui. Érica, pode entrar, por favor. Bom dia. Bom dia. Muito prazer. Senta ali. Senta ali. Érica. Érica. Érica com K. É? Fala no microfone. Com K. Com K. O meu nome é Cléber com K. O Cléber que trabalha aqui com a gente é Cléber com C. K. Com K. Muito bem. É o seguinte, preste bem atenção. Você é casada? Solteira. Você é solteira? Solteira. Ah, me disseram que você era casada. Você é solteira? Solteira. Então, o seu irmão é mais velho ou mais novo que você? Mais velho. É o mais velho. Ele tem quantos anos? Tem 35. 35. Tem 27. Eu tenho 27. Ok. Você colocou o detetive atrás da sua cunhada, da Sarah, que é casada com o seu irmão? Sim. Por que você não gosta dela ou por que você tem desconfiança dela de alguma coisa que ela faça contra o seu irmão? Seja sincero. Fala a verdade. Então, João, ela é casada há dois anos com o meu irmão, né? Eles têm filhos? Não têm filhos. Já começa por aí. Há dois anos ela ainda não deu um filho para o meu irmão. Isso. E quando eles começaram, eles moraram dentro da minha casa, junto com a minha mãe. Certo. Morava você, sua mãe... Eu, minha mãe e ela têm uma filha, né? Quem tem uma filha? Eu tenho uma filha. Ah, você tem uma filha, mas não é casada? Não. Sou separada. Separada. Enfim. E ela morou lá em casa. Com o tempo, eles conseguiram alugar uma casa, né? Na mesma rua que a minha mãe. Na mesma rua que você mora. Isso. Certo. E ela estava com um comportamento assim que... Eu comecei a falar para o meu irmão e meio que ele... Estranho. Isso. Ela saindo, tipo, a partir de cinco horas da tarde e voltando muito, super tarde. Mas peraí, ela é manicure. É, ela é manicure. Mas como manicure sai cinco horas da tarde? Então. Estranho, né? E eu falava para ele e a gente começou até meio que discutir. Mas ela é boa manicure? Ela é boa. Boa manicure. Boa. Cobra caro? Não. Ela faz a sua unha de graça ou cobra de você? Não, ela faz de graça, né? É. Está bonita as suas unhas. Parabéns. Obrigada. Está bonita. Obrigada. E ela que fez? Ela que fez. Quer dizer, olha só, ela faz a unha dela de graça. Ainda bota o detetive atrás da cunhada. Ah, mas meu irmão, né, João? Eu amo meu irmão. É, tá certo. Irmão é irmão, né? Ninguém vai enganar ele. Agora, é aquele que eu estou falando, o sangue do sangue é parente, né? Isso. É, quem é cunhada não é parente. Você quer ver mesmo? Com certeza. Você tem certeza mesmo? Absoluta. Desiste. Não. Agora eu queria ir até o final. Eu vou dizer, quem quiser colocar o detetive atrás de alguém, seu irmão, empregado, parente, o que for, é só entrar em contato com o programa. Presta atenção. Aqui tem um auditório. Nesse monitor, tá vendo esse monitor? Sim. É que você vai ver tudo o que o detetive descobriu do que ela esconde de você, da família, do teu irmão. E não é pouco, hein? E não é pouco. Quer ver mesmo? Quero. Tem certeza. Absoluta. Tá bom. Aqui que você vai ver. E o auditório vai ver aqui, nesse monitor. Tá pronta? Sim. Pode colocar as imagens. Pode colocar. Pode colocar. Muito bem. Aí, essa é a Sara? Sim. É, ó. Cinco da tarde. Cinco horas e três minutos. Ela tá com os pretextos dela lá, com a maletinha dela do... A maletinha, né? Pra disfarçar. Não, não, não. Aquele é do kit dela de... Ah, tá. É o kit de... De ela trabalhar, meu. Pode disfarçar, né? Não sei se ela é disfarçada, você vai ver. Ó, ela tá no celular. Esse é o primeiro dia que nós sigamos ela. Ela tá no ponto de ônibus. Ela tá entrando no ônibus. Ela tá entrando no ônibus. Ela tá indo aí no ônibus. Com certeza. Ó, o detetive tá no carro seguindo e tem um outro dentro do ônibus. Ó, o ônibus tá lotado, hein, meu? Lotado. E ela deve ser trabalhadora, porque, ó, ela tá pegando o ônibus lotado. Ó, o detetive tá desesperado lá. Filmou até o pé da pessoa. Ó, descendo. É, pra não dar bandeira, né? Tá descendo do ônibus, desceu. Ela tá indo pra um outro lugar agora, presta atenção. E ela não larga do celular. Tô prestando, já lá. Tá entrando no portão. Entrou no portão. Você conhece esse lugar? É perto de casa, viu? Perto de sua casa? Perto de casa. Ela ficou 45 minutos. Aí, 45 minutos, gente. Saiu de lá. Vamos ver agora, vamos ver agora. Agora, ó, tem o nosso detetive lá, que é um dos nossos produtores. Tá seguindo ela com o celular. Ela entrou num lugar ali que me parece uma oficina, alguma coisa assim. Ó lá, gente, uma manicura entrando numa oficina, gente. É, ali parece uma oficina. Ó, entrou lá, falou com a pessoa, acho que ela foi pedir alguma informação. Passou, foi seguindo. Ela tá andando, ela gosta de andar, hein, meu? Adora, né? Adora andar e tá com a maletinha. Ela já foi no lugar, ficou 40 e poucos minutos. Agora ela vai entrar num outro lugar ali. Ali é um beco, João. Hã? É um beco. É um beco mesmo. Gente. Onde ela tá entrando? Ó, ali é um botequinho ali, ó. Ela tá conversando com aquele senhor, mas ela tá perguntando alguma informação. Ela tá perguntando alguma informação. Eu avisei pro meu irmão. Com certeza. Bom, calma, você vai ver. Ela ficou 12 minutos ali, naquele papo furado ali. Olha. Ó, ninguém vai pedir uma informação e levar 12 minutos, correto? Com certeza. Alguma coisa... Jamais isso daí. Então. Tá estranho. Isso não existe. E ela vai, ela tá indo pra outro lugar. Pera aí. Ali é outro boteco, meu. Olha, João. Vai gostar de boteco, ela ficou lá, saiu e tá andando lá de novo. Adora andar, ela adora andar. Vou falar pra ela. Não, isso é tudo no primeiro dia. Mas aí é a casa dela, não é? Não, João. Não é não? Não. Ó, não é não. Não é não, João. Ela tá indo, ela tá cumprimentando alguém. Ela tá bem assustada, que ela tá vendo... Ela ficou nesse lugar 40 minutos também. Aí tem coisa, João. Tem coisa? Eu sabia que tinha. Você quer continuar vendo mesmo? Quero, João. Quero. Tá bom, então te prepara. Atenção. Te prepara que a coisa vai começar a esquentar agora. Atenção. Vai começar a esquentar agora. Olha aí. Ó, ela tá parando perto de um carro. De um carro e um homem. Deu dois beijinhos ali e tal e coisa. Eu avisei pro meu irmão. Dois beijinhos foi exagero, meu. Deu um beijo. Vou dar três tapas na cara dele. Ó! O cara abriu a porta do carro pra ela. O cara é pelo menos educado. Sabia. Sabia. O cara pelo menos é educado. Sabia. É um gentleman. Hoje em dia é difícil isso. É, muita educação ali, né? Só eu faço isso hoje em dia. Só eu. Olha lá. Ela pegou o carro, o cara tá dirigindo e ela tá lá do lado do homem. E o detetive tá seguindo. Mas o detetive se perdeu dela, meu. Conseguiu outro e conseguiu em conta. Por isso que eu disse, não tem que ter várias coisas. Vinte e três minutos ali, João? Vinte e sete? Não, não. Vinte e três minutos andando de carro aí. Aí, pra quê tudo isso? Peraí que você vai ver. Eu tô falando que agora vai começar a esquentar. Olha lá, o motorista saiu do carro. Pra quê? Saiu os dois. Ó. Ele entrou, ficou um tempo e saiu. Tá traindo, meu irmão. Ela tá traindo, essa safada. Tá traindo. Tá traindo. Ó. Ela ficou no lugar e ele saiu fora depois de quinze minutos. Safada. Passou uma hora e vinte e ela saiu. Aquele lugar é estranho, gente. Safada. Aquele lugar é estranho. Eu sabia, não foi à toa que eu coloquei o detetive. Você vai ver aqui. Você quer parar de ver? Não, eu quero ver tudo porque eu vou esfregar na cara dela e na cara do meu irmão. Eu tô dizendo pra você que vai começar a esquentar. Ó, ela parou ali, num lugar. Ali vem de frutas. Frutas, né? Pra que ali? Não é banca de fruta ali? Deu fome, né? Depois de muito trabalho, deu fome, ó lá. É. Nada disso. Ela vai, você vai ver. Ela tá levando umas frutinhas. Já é fim de tarde. Deu fome. É, porque na verdade, ó. É, muito trabalho, né, que ela faz. É. Quase todo dia ela sai esse horário. Ali é a casa dela. Não é não, João. Não é? Não é, João. Ficou cinquenta e cinco, uma hora. Ela ficou uma hora. E ela, depois de ficar uma hora, ela... Ihhh. Não é o mesmo carro? É o mesmo carro. É o mesmo carro daquele homem. É o mesmo carro. Lá vai o homem de novo. Lá vai ele abrir a porta pra ela. É a tua cunhada. Tua cunhada. É o amante, é o amante dela, esse daí. Não sei. Tua cunhada. Tua cunhada. Mulher do teu irmão, olha como ele é educado. Ele abre a porta. Muita educação ali, ó. É, claro. Mas um homem tem que fazer isso com uma mulher mesmo, abrir a porta do carro. Aí, ó. Eu falo que só eu faço isso hoje em dia. É verdade. Aí é o seguinte, aí, ó. Ele tá indo. Ele tá indo com ela. E o detetive atrás. Já é de noite. Já é de noite ela na rua. É aquilo que você falou. Ela chega tarde, é, João. É, que ela chega tarde da noite. É de noite. É de noite. Já tá escuro. Põe escuro isso. Vai ficar... Aí sai com a maletinha pra falar que tá fazendo unha. Ó, detetive perdeu o contato visual. O detetive se atrapalhou com ela. Perdeu. Nesse dia, noite, se perdeu. Terceiro dia. Lá vai ela com a maletinha. Saiu de casa de novo. Segundo dia. É a maletinha de trabalho dela que tem. Pra disfarçar, né? Isso, pra disfarçar. Lixa. Tem tudo lá. Aquele motorzinho de lixar, o pé. Ó. Ó, ela pegou o ônibus. Mas é tarde. Agora já passa das seis, meu. Já passa das seis da tarde, meu. É o amante dela. Ela tá indo pra casa do amante dela. Mas de ônibus? De ônibus, João, lá, ó. De ônibus, tá? De ônibus. Ela desceu de ônibus. Ficou 36 minutos nesse ônibus. Vocês vão ver o que vai acontecer. Gente, cada hora que vai fazendo, vai esquentando mais o negócio. O detetive perdeu a mulher no primeiro dia, meu. Que loucura. E eu e meu irmão já brigamos muito por causa dela. Porque eu abro o olho dele e ele não acredita. Você conhece muro, alguma coisa? É ali na redondeza, João. É? Dónde eu moro, isso. Ela ficou uma hora nesse lugar. Olha, tá escuro. Não dá nem pra ver direito. Ela saiu por 30 minutos. Ali é o quê? Mas ali é o quê? Corte de 30 reais? Mas ali é só um salão de cabeleireiro. É um salão de cabeleireiro. É de homem. Mas ela pode fazer a unha de alguém ali. Nunca, João. Ah, como não? Porque ela não faz unha de homem. Ela não faz unha de homem? Não. Ah, bom. Ela não faz unha de homem, então tinha outro problema. Ó, aí ela tá ali. Olha só, ela tá indo na farmácia. Quando vai pra farmácia... Aí tem. Ah, tem? Tem. Eu tinha quase certeza. Quando vai na farmácia essa hora... Ela deve tá com dor de cabeça, tá certo? É, né? Porque foi muito trabalho, né? É, tô de cabeça. Tô de cabeça vai ficar o marido. Deixa pra lá. É o seguinte. Ela sentou na luchonete... Comprou... Aqui, é uma pizza ali? Acho que é uma pizza. Olha. É uma pizza. Comprou uma pizza ou é sanduíche? Alguma coisa que ela tá levando. Meu irmão trabalhando e ela na rua. Mas é tarde da noite já, meu. Tarde da noite. Olha lá. Ela ficou uma hora e meia, levou uma pizza pro lugar. Ó, ali não é salão, não é nada. Não é. O que é aquilo ali, João? Aquela malinha talvez seja pra disfarçar, né? Com certeza. Será que é? Com certeza. Você vai ver, tô dizendo. Ó, e é de noite. Mas é noite, meu. Ali já passa das 10, meu. Atenção. 23 minutos. Chegou um homem com uma mala. Chegou um homem com uma mala. Safada. Ela tá bairindo, meu irmão. Chegou um homem com uma mala. É agora. Eu sabia. Olha agora o que vai acontecer. É um homem ou uma mulher? É um homem ou uma mulher? É um homem. Aí que tá o detalhe. É um homem. É um homem. É um homem. É um homem. Tá dando... Olha lá. Olha lá. O homem tá com um capuz. Tá com um capuz. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Segura. Segura. O que é que o homem vai botar um capuz? Deu um cascalinho. Pra não ser visto, né? Mas deu um cascalinho. Deu um dinheirinho. E ele tá com uma maleta. Você viu aquelas malinhas de mão? Então, é a morte dela. Eu sabia. É safada ela. Será que é? É a mãe. Com certeza, João. Eu sempre desconfiei dela. Sempre. Eu sempre falei pro meu irmão. Sempre falei pra ele. Então, eu vou te contar um negócio agora. Agora que o bicho vai começar a pegar. Vocês aí que estão me vendo. Agora que o negócio vai esquentar. Agora vai esquentar mesmo. Se tá frio em São Paulo, no Brasil, tem parte do Brasil que tá quente. Se tá frio, agora esquentam. Presta atenção. Você nem imagina o que você vai ver ali. E nem vocês e vocês aqui do auditório, que sirva de lição, hein? Presta atenção. A sua cunhada tá chegando na televisão. Ainda não chegou. Mentira. Ela tá aí. Calma. Não. Não tá aqui. Tá chegando. Mas ela pensa que vem... Já aconteceu aqui isso no programa. A Débora, a que mais faz unha de graça aqui agora. Ela tá pensando... Ela tá pensando que vem pra trabalhar... Que a RedeTV... A Débora contou que a RedeTV vai montar um salão pra atender os funcionários. Vai ter cabeleireiro. Vai ter... Já tem um cabeleireiro aqui. Isso tem, né? Mas que agora vai ter também um serviço de manicure pras atrizes, pras apresentadoras. Pra homens que querem fazer a unha, tal e coisa. Calista. Essas coisas. Sim. Ok. Muito bem. Ela tá pensando que vem aqui pra fazer uma entrevista. Quando chegar aqui, nós vamos dizer, na verdade, que quem tá aqui é você e o que tá acontecendo. Não vai ter entrevista. Não vai ter nada. Já vai... Da hora que ela descer... E outra. Ela tá vindo de ônibus mesmo, por conta dela. Pra não dar bandeira. Ah, não vamos buscar. Ninguém vai buscar um funcionário de carro, de aplicativo, pra fazer um teste, né? Ela tá onde, mais ou menos? Ela passou... Tava próxima. Ela se perdeu, né? Ela se perdeu. Porque ela teve que pegar trem, é isso? Porque, ah, nós somos em Osasco. Ela pegou o trem do trem e pegou o ônibus. Lá na estação de Osasco. Vem cá, Débora. Explica aqui, meu. Ô, como é que eu... O que que aconteceu? Ela pegou o quê? Então, ela pegou o ônibus errado lá no terminal. No terminal do trem? Isso, no terminal de Osasco. Ela não pegou o circular. Ela pegou um outro. Não dá mais volta. Ah, o que vem aqui é o circular. É o circular. Ela pegou um que dá muita volta. Aí ela mandou a mensagem. Estou falando com ela aqui pelo WhatsApp. Estou orientando... Deixa eu ver aqui. É isso aqui? Estou dizendo o quê? Mostra aí. Mostra pra mim aí. Eu quero ver tudo. Eu sou curioso. Ó, não pode mostrar. Lógico, o número também está aí. Ela está dizendo. Está dizendo que vai chegar ainda daqui 10, 20 minutos no máximo. Isso já faz tempo. É, faz tempo. Já faz tempo. Então, deve estar chegando aí na porta. Ela está chegando. E já vai entrar direto aqui. Direto. Vamos dizer pra ela. Eu quero ver o que vai acontecer. Então, enquanto ela está entrando. Ela vai chegar na missão. Ela vai parar no ônibus. Ela deve estar chegando. Está chegando aí. Eu vou... Vamos ver. O que vai acontecer aqui agora. Dessa mulher aqui. Rosângela, entra aqui. Bom dia. Bom dia, João. Prazer te conhecer. Senta aqui, Rosângela. Rosângela, fala perto do microfone pra gente te ouvir direitinho. Rosângela, você estava ouvindo... Eu devia estar mais ouvindo. Você estava no camarim, não tinha monitor. Sobre o negócio do detetive. Eu estava, João. Fala perto do microfone. Você estava ouvindo, Rosângela? Eu estava. Rosângela, você que fala idiomas, é? Não, é a Rúbia. Ah, é a Rúbia? É a Rúbia. Ah, a Rúbia é bailarina profissional. Sim, bailarina clássica. Bailarina clássica. Ok. Eu pensei que era você. Você é vizinha dela? Sou vizinha, amiga. Você tem uma filha que também faz balé. Sim. É legal o balé clássico, né? É muito. Eu acho o balé clássico belíssimo. Portugal também tem bastante, viu? Pouca gente sabe, mas os teatros de Portugal, de música clássica, são maravilhosos. Portugal, a Europa em geral. Mas Viena é a terra da ópera, né? Sim. Terra de Boza, de outros estados. Bom, mas não estamos aqui para falar disso. Nós estamos aqui para falar do seu segredo para a Rúbia. A Rúbia tem 28 anos. Isso, tem 28 anos. Muito bem. E você? Ela é amiga da sua filha? Ela é amiga porque nós somos vizinhas e elas praticamente cresceram juntas. Ah, cresceram juntas. É uma profissão lindíssima, dá um trabalho, né? Dá muito. Dá muito. Tem que ser dedicada. Verdade. E olha, e a mulher que dança balé, balé clássico, tem mais calo que jogador de futebol. É verdade. É ou não é verdade? Muito. Tem mais calo que jogador de futebol. Não é fácil, né? É uma profissão muito... Sem constar estiramento, musculário. Bom, a Rúbia está aí? Ela vai... Ela soube aqui agora, pouco, que você ia revelar um segredo para ela. Rúbia, entra aqui, por favor. Entra aqui. Bom dia. Bom dia, João. Muito bem. Fala pertinho do microfone, tá, Rúbia? Poxa, Rosângela. Senta aí, Rúbia. Senta aí. Senta aqui. Senta aí. Por que você está me expondo assim no programa de televisão? Não estou entendendo, Rosângela. O que está acontecendo? Você soube só agora que ela ia falar um segredo. Eu não sabia. Eu precisava revelar esse segredo. Eu não estava aguentando mais. Você me desculpa. Eu estou. Ela é minha melhor amiga. Filha dela. A gente cresceu juntas. Bom, Roberto, deixa eu te fazer uma pergunta para você. Ele é minha melhor amiga. Deixa eu te perguntar. Na verdade, a produção disse a você que você vinha aqui para fazer um... Como é que fala? Não é teste. Tem uma outra palavra. Uma audição. Fazer um cast. Fazer um cast para um quadro que ia ter no programa da Daniela Obuquerque, né? Do Sensacional. Pois, muito bem. Chegando aqui, disseram a você que não era nada disso. Que era a Rosângela que ia te contar um segredo. Pois é. Você já entrou toda assustada, Cassimil. Sim, não estou entendendo nada. Você está acostumada com plateia. Isso você está. Sim, sim. Agora me diga uma coisa. Você dança balé desde quanto tempo? Desde os cinco anos de idade, João. Desde os cinco anos de idade? Isso. Desde os cinco anos de idade. Só balé clássico. Só balé clássico. Só balé clássico. João, porque o que acontece, como eu tinha dito, a minha filha e elas são muito amigas e tinham os mesmos sonhos, os mesmos objetivos. Sim, sim. Isso é ótimo. E o que acontece, elas iam participar dessa audição, né? Então, aconteceu uma coisa que eu tinha que optar entre a minha filha e a Rúbia. Sabe o que aconteceu? Ai, eu quero saber logo. Eu estou muito nervosa, eu quero saber logo. Vocês têm a... É grave. Quem sabe o que aconteceu nesse dia? Foi nesse dia, está nesse painel. Gente, que isso, que isso não, que isso não se repita. Não faça isso com ninguém, nem com o inimigo. Pô, o que ela fez com você nesse dia foi tão grave, mas tão grave que você nem imagina. Você nem imagina. Nossa, eu estou muito nervosa. Tua vida estava em perigo e você não sabia. É verdade. Quer ver? Como minha amiga, minha melhor amiga. Tá nesse painel o segredo. Dois. Febre. Número. Quatro. Mapa. Mundo. Quer dizer, o mundo. Vários continentes. Está vendo ali? Vai lá. Oito. Rússia. Rússia. Sabe que lugar é esse aqui? Quem sabe que é esse lugar? Vocês não viram na Copa? Não, sim, é Rússia. Mas que lugar é esse? Essa é uma igreja. Que igreja? Em Moscou. É a igreja de Moscou. Ah, a igreja de Moscou. Como é que é o nome dela? Como é que é os nomes dessa igreja? Tem que saber o nome. Então liga para o teu sobrinho aí e pergunta. Vai lá. Atenção. Tem a ver com o segredo, hein, gente? Qual é o número? Dez. Guarda o nome. Vai descobrindo o nome da igreja aí. Olha, ó. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Que número? Dez. Dez. Máscara. A máscara caiu. Mas eu não estou entendendo nada, Rosângela. Como assim? Você vai ver. Ó. Poderia ter acontecido uma tragédia. Como assim, Rosângela? Qual é o número? O que você está fazendo comigo, Rosângela? Sete. A gente é amiga há anos. Proibido caminhar. Olha só. A gente é amiga há anos, Rosângela. Eu estou nervosa. Eu nunca fiquei tão nervosa assim. Por que você... Atenção. Mas era entre escolher minha filha e você. Rosângela, Rúbia, painel. Um. Onça. 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 Eu sempre fui uma amiga fiel, Rosângela. Eu sou uma onça. Amiga da onça. Eu sou uma onça. Amiga da onça. Cinco. Pincel. Eu sempre ajudei ela. Pincel. Sempre fomos amigas. Ela sempre me ajudou. Número. Nove. Sonho. Sonho. Só falta o número. Três. Eu não estou entendendo nada. Escova. Gente, ela vai revelar o segredo agora. Escova. Eu vou dar cem reais pra quem adivinhar. Onça. Amiga da onça. Febre. Pode morrer. Quem tem febre acima dos quarenta pode morrer. Passou dos quarenta e febre pode morrer. Escova. Vários continentes. Proibido caminhar. Prêmio. Troféu. Número um, número dois, número três. Pode. Pode. Pincéis. Pincéis. A igreja da Rússia. Em Moscou. Sonho. Máscara caiu. Até agora vocês já sabem o nome da igreja? Vocês já pesquisem aí, irmão. Você fale pra você também, Júlio. Qual é o nome da igreja, gente? Não. Vocês não podem. Não podem mexer no celular. Só o Juju. Atenção. É a igreja da Rússia na praça ali. Aqui é a praça vermelha, né? Essa igreja. É a igreja. Uma igreja da Rússia. Apareceu várias vezes na Copa do Mundo. É o detalhe do segredo. O segredo tá na cara de vocês. Quem sabe leva cem reais. Quem sabe? Alguém sabe? Não. Tá pronta pra revelar? João, eu escutei. Pode revelar o segredo pra ela. Pode revelar? Qual é o segredo, gente? Onça, onça. Onça. Amiga da onça. Febre. Pode morrer. Escova. Vai pentear. Ela é cabeleireira. Atenção. Quem é cabeleireira? Ela é cabeleireira. Então, atenção, continentes. Você foi pra vários continentes? Sim. Caminhar, proibido caminhar. Troféu, pódio, pincel, igreja ortodoxa da Rússia, sonho. Não é de comer, é um sonho. Máscara caiu. Ortodoxo. Lembra que eu falei que essa chave do negócio segue, segue fielmente aquilo. Quem sabe o segredo leva 100 reais. Você sabe? Daqui. É a última chance, porque ela vai revelar agora pra ela. Atenção. 100 reais. Gente, o segredo tá fácil ainda de adivinhar, hein? Eu expliquei direitinho. Como é que você chama? Graziele. Bonita você, Graziele. Bonita mesmo. Caprichou no batom. Ô, Cleber. Ela também tá com as calças rasgadas aí. É moda? E diz que a calça, quanto mais rasgada, mais cara. Isso mesmo. Diria que nós íamos chegar a esse ponto. A calça, quanto mais rasgada, mais cara. 100 reais pra você. Segura aqui. Precisa acertar. Qual é o segredo? Ela tava fazendo programa pra juntar dinheiro. Quem sabe o programa? A ela. Programa? Mas que tipo de... Pera aí, deixa eu chegar perto ali. Me ajuda aí. Pera aí, agora vamos lá. Programa de quê? Traindo. Programa de quê? Mas que programa? Ela tava saindo com o outro... Ah, fazendo programa. Eu sou um garoto de programa, sabia? Jô, juro. Lógico, juro. Eu não tô fazendo um programa aqui. Eu tô fazendo programa. Eu sou um garoto de programa. Ah, eu não sou. Não tô apresentando programa. João, Cleber. Garoto de programa, faz o programa. Aquele rapaz faz programa. Eu não faço programa? Então, agora é o problema. Você acha que ela... Eu entendi o que você quis dizer. Você acha que é isso? Errou! Errou! É a acha... Você acha o quê? Então, segura o 100 reais. Vai que você acerta. Ela fez de tudo pra filha dela desistir. Pra outra aí. Filha? A filha da outra moça. Ela fez de tudo... Pra própria filha desistir. Pra desistir pra ela aí. Pra amiga aí. E aí, então, ela ia prejudicar a filha. Errou! Acabou! Acabou a chance. Você vai entrar em choque agora. Tá pronta pra revelar o segredo? Estou pronta. Atenção que ela vai revelar agora. Agora tem o seguinte. A tua cunhada já está na emissora. Já? Já. A Débora vem aqui rápido. Quem é que vai contar pra ela que a cunhada tá aqui? Não é nada do que ela veio fazer. Eu, né? Então vai lá. Vai lá contar. Tá tremendo agora, né? Tá com medo dela? De raiva, de raiva. Então, e olha, ou ela conta o que tá acontecendo ou nós mostramos. Fica a decisão. Você vai ver. Tá pronta pra revelar o segredo? Tô pronta. Pode revelar o segredo. Pode revelar. João, o que eu tenho a revelar... Não, não é pra mim não. Revela pra ela. Eu não quero nem me meter nisso aí. Não, eu só quero, assim, dizer que eu agradeço muito por estar aqui. Por ter coragem de chegar aqui pra poder revelar esse segredo. Nossa. Que muitos anos eu fiquei remoendo, né? Eu sei que você faz parte da minha família. Eu vi você crescer. Os sonhos seus eram os sonhos da minha filha também. Sim, sempre foram. Sim. Sempre dançamos juntas. Sempre vivemos juntas. Naquela audição, Rúbia, enquanto você estava na maquiagem, se preparando, eu tinha acesso também, por causa da minha filha. E eu, naquele desespero, porque minha filha era um sonho dela também. Eu peguei a sua fantasia e o rasguei. Você pegou a sapatilha também? Eu peguei, João. Eu joguei água na sapatilha. Eu rasguei a fantasia dela. Eu não acredito que foi você naquela do Patrício pra ir pra Europa, que era o meu sonho. Sim, você me perdoou isso. Hoje eu não me perdoou, João. Era o meu sonho ir pra Europa. Eu não acredito que foi você que fez isso. Você pegou a fantasia e rasgou. Sim. A sapatilha. Eu joguei água, porque como é de gesso, quando coloca água, não tinha como ela se apresentar. A sapatilha é de gesso? Sim, é de gesso. Ela é gesso. Na ponta, não tem como você subir na ponta se não for o gesso. Não tem nada pra proteger. E se você botar água? E se você botar água, estraga a sapatilha. Sim, não tinha pouco. Ela deforma. Você não tem mais que ela subir na ponta. Não pode, porque assim, a minha filha era segunda. Não foi, não foi. Não foi. Então, você... Não foi isso que minha filha acabou comigo. A tua filha não foi. Eu prejudiquei. Além da tua filha não ter sido escolhida, a tua filha não foi escolhida e ela não pode ter a chance de... Mas eu não acredito que foi você que fez isso comigo. Eu fiz isso por amor da minha filha. Era o sonho dela. Era o sonho também. O Patrício ia estar lá assistindo e ele ia me levar. E a filha dela nem escolhida foi. Não foi, João. Não foi classificada. Não foi. Porque eu era a primeira da lista, eu era a principal do show. A minha filha era a segunda. Ela era stand-by. Se caso acontecesse alguma coisa comigo, ela iria dançar nesse dia. Ok, mas ela não foi classificada. Não foi. Acabou dando tudo errado. Vem por aqui. Eu sofri muito. Você tem que conversar muito. E o pior é que a tua amiga, a filha dela, nem sabe. Não sabe. Ela nem sabe. A menina, a jovem nem sabe. A tua amiga nem sabe. É coisa de mãe. Sim. Vai por aqui. Desculpa. Eu não posso endossar uma coisa dessa. Você fez uma coisa errada. Vai ali. Vai ali. Vai acompanha ali. Acompanha ela, Stefano. Acompanha ela. Ó, vocês nunca façam isso com ninguém. Isso aí foi um exemplo. Era um sonho. Eu vi. Acontece isso muito no futebol, né, Santos? No futebol acontece muito isso. Acontece muito isso. Um dia ainda vou falar sobre essa situação. No meio artístico também acontece muito isso. Mas tudo bem. Mas aqui é meio artístico, né? Bom, a Débora tá lá conversando lá com ela. Já? Já tá conversando com ela. Tá dizendo o que tá acontecendo. Ela vai entrar pelaquela porta. Espero que ela entre. Ah, ela vai? E se entrar, ela vai ter que contar ou mostramos. Você viu que coisa boa não é? Não. Coisa boa não é? Bom, enquanto ela se... Ela já tá pra entrar, ok? Bota ela pra entrar, então. Prepara. Mas manda fazer maquiagem. Não vai entrar do jeito, de qualquer jeito, né? Manda a moça fazer maquiagem. Enquanto ela prepara a maquiagem pra entrar, presta bem atenção. Olha só. Rafael, casado com a Giovana. Cinco anos. Uma filha de dois anos. Estão separados há um ano. Por que que estão separados? Porque o Rafael traiu a esposa dele com uma professora universitária. Olha, vocês não têm ideia do que vocês vão ver aqui. Vocês não têm ideia. A polêmica que é isso e a emoção da situação. Acompanha a matéria com a Francielle. Acompanha. Olá, João. Bom dia. Eu tô aqui com o Rafael. O Rafael que quer se desculpar. Ele quer pedir perdão pra Giovana. Ele trocou a Giovana por uma outra mulher. Por isso que ele tá querendo perdão. Rafael, me conta um pouco essa história. Sou casado com a Giovana aí há cinco anos. Trabalho com produção musical. Alguns eventos também. E por conta da correria dos trabalhos, eu ficava um pouco ausente. Fazer uma turnê em Minas Gerais. Ela ficou bem enciumada com isso. Porque antes, nas outras viagens, eu também prometia que ia durar pouco tempo. Acabava levando mais tempo do que eu falava que realmente seria. Até que uma noite em Minas Gerais, no meio dessa turnê, eu acabei chutando balde mesmo. Me permiti ir pra uma balada. Deixei o celular no quarto e saí. Conheci uma outra pessoa. Foi assim, fogo de primeiro momento. Passamos a noite juntos. No dia seguinte, já estávamos fazendo planos pra eu me mudar pra casa dela. E aí, só dois dias depois, que eu fui entrar em contato com a Giovana. Dizendo que eu não iria mais voltar pra São Paulo. Que eu iria ficar lá com essa mulher. E quando que começou a bater o arrependimento? Você pensou em voltar pra Giovana? Pra ser bem sincero, chegou um momento que esse fogo foi abaixando. A gente começa a colocar na balança o amor e a paixão. E aí você fica longe da sua filha, longe da mulher que te apoia na hora boa ou na hora ruim. Eu preciso dela. A gente tem algo muito grandioso sendo construído. E amadureci bastante. Hoje eu valorizo muito mais a mulher que eu tinha. E quero o perdão dela. É isso aí, João. Rafael aqui, arrependido. E você aí no palco com a Giovana. Será que ela perdoa? É com você? Muito bem, Franciele. Rafael, pode entrar, por favor. Pode entrar. Bom dia. Bom dia, João. É um prazer conhecê-lo. Rafael, você pode entrar aqui, por favor. Rafael, você vê que hoje nós estamos num clima muito tenso aí. Mas eu não queria... Eu não tô aqui pra te julgar e tô falando de coração. Não tenho esse direito de julgar você. Eu sempre falo isso. Certo. Todo santo dia eu falo isso. E continuo dizendo porque é o meu modo de pensar. Porque como eu não gosto de ser julgado, eu não quero que ninguém me julgue. Agora, questionar se pode, Ana. Claro, é isso. Muito bem. Então, vamos lá. Agora, o Rafael, você é casado de cinco anos. Isso. Tem uma filha de dois anos com a Giovana. Exatamente. Como é que você se relacionou com essa professora universitária? Bom, João, partindo do princípio, como você já sabe, eu sou casado com a Giovana. Éramos casados há cinco anos. Ela era uma pessoa insegura, até por conta da minha profissão. Qual é a sua profissão? Trabalho com produção de eventos. Você faz produção de eventos. É, produção musical de alguns artistas. Então, eu acabava viajando bastante. Certo, certo. Bom, ela tinha essa insegurança por eu viajar bastante. Eu falava que ia voltar daqui uma semana. Às vezes, acaba virando dez dias, quinze, vinte dias. Certa vez, embarquei para uma turnê por Minas Gerais, onde falei para ela que iria levar vinte dias. Não levou esses vinte dias e ela ficava sempre mandando mensagem, ligando no meio das reuniões, querendo saber com quem eu estava, como eu estava. Até que um dia eu fiquei sufocado. Até que um dia eu fiquei sufocado. Me senti preso, chutei o balde mesmo e me permiti sair. Fui para uma festa, conheci uma pessoa que completamente diferente da Giovana. Era uma professora universitária de 35 anos, muito bem resolvida, bem estabelecida ali na cidade dela. Passamos a noite juntos. Foi uma coisa, assim, muito forte, muito intensa, aquele fogo de momento. No dia seguinte, já estávamos falando de nos juntar, de morar juntos. Você está brincando? Sim. Numa noite que ficaram juntos? Numa noite, João. Numa noite... Já deu vontade de morar, João. Já deu. Isso foi paixão fulminante. É, na verdade, assim, eu já estava por Minas, estava morando numa pousada junto com a produção. E... Conheci ela, me identifiquei, gostei, foi paixão de primeiro momento. Falei, ok, vou ficar aqui com ela. Me diga uma coisa, então. Você chegou a ficar com essa mulher? Cheguei, João. Cheguei, fiquei seis meses lá. Seis meses? Seis meses morando com ela. E você dizia, você contou a verdade para a tua mulher? É, na verdade, assim, depois que eu realmente me mudei para a casa dessa mulher, dois dias, três dias depois, mais ou menos isso, eu liguei para a Giovana para contar que eu não voltaria para São Paulo. Por quê? Porque já estava com outra pessoa ou não? Porque já estava com uma outra mulher. E a tua filha, meu? No momento eu não pensei, João, vou ser sincero. Ah, tem uma filha dois anos? É. E a Giovana ficou... Ela ficou arrasada, mas eu estava naquele calor do momento, para mim, tudo bem. E durou seis meses? Seis meses. E por que acabou? Sabe, João, vou ser sincero, passaram esse tempo e aí a gente começa a colocar na balança paixão e amor. E chegou um momento onde eu entendi que a Giovana era a mulher que eu realmente amava, era a minha companheira, era a pessoa com que estava formando uma família comigo, saco? E tua filha você vê? É, então, eu também estou esse tempo sem ver a minha filha. Um ano sem ver a sua filha? Sem ver a minha filha. Eu vejo por fotos, mas... Mas ajuda a menina? Ajudo, ajudo, mas assim, pelo fato dela morar com a mãe, né? Nossa filha está com a mãe e a mãe não quer saber de mim, né? No caso, a Giovana não quer saber de mim. Não tenho como ver a minha filha também. Você ama muito ela? Amo muito e eu quero... Está desesperado? Estou desesperado, tanto que eu pedi a ajuda de vocês. Ok, vamos lá, então. Vamos lá ver. Eu não sei se a Giovana está aqui. Ó, meu, na altura do campeonato, você imagina você dizer para uma mulher, você é casada, chegar para tua esposa, imagina aí você, chegar para tua esposa por telefone, em outro estado, dizer, acabei o casamento. Não vou voltar mais, estou com outra mulher. E a nossa filha? Ah, não sei e tal, estou apaixonado, estou com outra mulher. Fui de 5 anos. Posso abrir a porta? Pode abrir, João. Tenho certeza? Tenho certeza. Produção. É, rapaz, você foi viajar, conheceu essa professora universitária, se apaixonou, passou uma noite com ela, se apaixonou, já foi morar com ela, ficou 6 meses, por telefone você comunicou a tua mulher que ia se separar, que ia morar com essa outra, e aí desistiu, se arrependeu e que é tua mulher de volta. Posso abrir a porta? Pode abrir, João. Eu não sei se ela está aqui. Posso? Pode abrir. Produção, pode abrir a porta. Você é a Giovana? Eu sou a Giovana. Muito prazer, minha chará. Senta aqui. Você sabe que Giovana, na Itália, Joana, na Itália, Giovana. João é Giovana. Então, nós somos charás, né? Se morássemos na Itália, seríamos charás. Aqui no Brasil, se fosse Giovana. Giovana, você é descendente italiana? Sim, sou descendente de italiana. Eita, por isso, porque eu logo imaginei. Por isso chama Giovana. Ô, Giovana, é o seguinte, não estou aqui para julgar seu ex-marido, não estou aqui para julgar você. Antes de mais nada, desculpe a falta de educação, como é que vai sua filha? Vai bem, obrigada. Vai bem. É sempre bom perguntar da neném. É o seguinte, eu imagino, é o que eu comentei aqui, eu não sabia que você estava aqui, mas eu imagino. Deve ser um choque enorme, eu nunca, graças a Deus, até bati aqui na madeira. Nunca me aconteceu, mas deve ser uma coisa nada leve. É, um choque bem grande, assim, eu não esperava. Estava tranquila, esperando ele retornar, e de repente ele me liga e me dá um baque desse, assim, sabe? Foi um choque bem... Claro. Bom, Rafael. Oi, João. Você não disse que ama, está arrependido? Sim, sim. Convença a tua ex-mulher agora a voltar para você. É, Gi, ficou muito feliz em te ver, depois de todo esse período. É, agradeço por ter aceitado vir conversar aqui comigo. É, entenda que foi um momento de loucura, de explosão. É, acabei agindo por impulso, estava sobrecarregado de cabeça cheia. Mas eu enxerguei meu erro, eu reconheço que realmente vacilei contigo. E eu queria que você me perdoasse, você consegue me entender, você entende que também sou ser humano, também estou propício ao erro. Não, não tem como entender um erro desse. A gente estava bem, você sai para viajar, fazer seu trabalho e de repente não volta mais e me deixa com a nossa filha ali, sozinha. É, é difícil, eu entendo o teu sentimento, a tua dor, tento me colocar também no teu lugar. Era uma coisa muito diferente de tudo que a gente já tinha vivido, sabe, Gi? E reconheço que foi realmente uma paixão de momento. Mas ela não era a mulher da minha vida, ela não era a pessoa com que eu... Imagina se fosse, né, foram seis meses fora de casa. E a Ana, você não deixa ele ver a tua filha? Não. Não? Não, ele não pensou na hora de fazer, simplesmente decidiu ficar com ela e falei, então tá bom. Ô Giovana, eu não estou aqui para julgar nada, como eu te disse. Mas você vai ter que dizer um sim ou não. Eu acho que você tem já há um ano na cabeça o que tem, o que pensa, pelo menos o que pensa. Eu quero que você pense com a razão e com o coração ao mesmo tempo. Mas é difícil. Mas não deixe de usar a cabeça. Giovana, aquilo que eu disse antes de ir lá dar a mensagem. Tá nas suas mãos, converse com o seu ex-marido e diga qual foi a sua decisão. Converse com ele e diga. Vamos passar uma borracha em tudo isso que aconteceu realmente foi um erro da minha parte. Mas olha como a nossa família é linda. A gente tem tanta coisa ainda para fazer por ela. É difícil, né? Porque eu que fiquei, sei todo o baque que foi, todos os processos que eu passei. Não foi fácil, não está sendo fácil. Não ter você com a gente também foi bem difícil. Mas eu pensei bem, tenho conversado bastante com a minha família. E eu tomei uma decisão, sim. E eu te perdoo, sim. É mesmo? É mesmo. Muito feliz nessa vida. Vê! Voltou! Eu pensei que ela não ia voltar. Mas fez bem. Casal bonito. Tá arrependido, né? Agradeço, viu, João? Tô arrependido. Corre para ver tua filha. Você fez o certo. Você fez o certo. Fez o certo. Vocês são jovens, têm uma filha. E que Deus... Meu, pelo amor de Deus, né, meu? Vida nova daqui pra frente, João. Vida nova. Põe vida nova nisso. Vida nova, 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 nova. Tem uma mulher bonita, gosta de você, te perdoou. Tem uma filha, com certeza vai ser linda. De saúde, que é o mais importante. Vai com Deus. Vai lá. Agradeço. Vai lá. Vai por ali. Vai pela porta. Abre a porta aí. Débora! Quando é rolo, eu te chamo sempre. Vocês contaram pra Sarah que não era nada de... É, até, igual pra montar salão aqui, na TV. Salão nós temos, manicure também não tem não. Pois é. Fui buscar lá na recepção, toda feliz, achando que inclusive também ia fazer minha unha, conhecer a TV. Agora eu tô aqui, é tudo de graça, agora tu. Fazer um de graça, tá bom. O enfermo tá, né? Então, e aí eu tive... Chabazeiro. Eu tive que, né, contar pra ela que infelizmente não é esse o motivo. E aí quando eu contei, ela ficou desnorteada, brava. Perguntei se ela quer entrar. Ela falou que entra, faz questão, porém tá muito brava. E que pode mudar de ideia. Inclusive tem que ver se ela tá lá ainda. Ok. Vamos abrir a porta. Tá brava a mulher? Até eu ficava. Porque ela sabe o que ela tá escondendo de vocês. Ela sabe. Então, mas não pode, né? Ela sabe. Vamos ver se ela tá aqui. Se ela estiver aqui, pode abrir a porta. Oi. Tudo bem? Você é louca? Você tá doida de fazer isso comigo? Quem é você pra falar alguma coisa de mim? Se liga, filha. Você acha que vai esconder o quê do meu irmão? Você não vai dar na sua vida e ficar se preocupando com a minha vida? Não faço o mesmo, eu não faço o mesmo. Quem é você pra falar alguma coisa pra mim? Você, se liga, vai cuidar da sua casa, da sua família, vai cuidar do meu irmão. Vou cuidar do meu irmão. Porque eu faço meus corres, entendeu? O problema é seu. Eu faço, eu penso na minha filha. Eu não dependo de macho, entendeu? Muito menos seu irmão. Eu ajudo ele, aliás, entendeu? Eu não passo da obrigação. Não passo da sua obrigação. Quantas vezes eu já te falei isso? Porque ele trabalha, quantas vezes eu já te falei isso? E cala a filha. Olha pra sua filha pra você falar da minha. Não é nem filha dele. Tu fica em casa, com a bunda na cama, enquanto eu tô trabalhando. Fico mesmo ajudando minha mãe. Eu sei o que eu faço. Eu sei a coisa que eu faço, minha queridinha. Eu quero saber qual é o macho que você tá. Cuida da sua vida. Qual é o macho? Que macho? Que macho que você tá indo encontrar? Que macho que respeite seu irmão? Se põe no seu lugar, ó. Eu tô vendo o respeito. Se liga, ó. Quem é que você pegou com a detetiva atrás de mim, ó? Se liga. Se liga. Eu falei pro meu irmão que eu ia colocar. Você é quem? Ridícula. Ridícula. Você é ridícula. 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 Você não vale nada. Chifrudo. Nada. Chifrudo. Entendeu? Meu, você não fala isso, porque eu não traio seu irmão. Chifrudo. Meu irmão é chifrudo. Sou trouxa. E eu vou esfregar a filha na cara dele. Ridícula. Desculpa, João. Calma, calma. Desculpa. Não, não. Tudo bem. Ai, eu nem vou tentar uma perda sair de ridícula. Peraí. É o seguinte, eu só... Desculpa, eu fui te compreender. Você tava tão furial, você passou direto. Mas tudo bem, isso é normal. A pessoa tá indignada. Agora, você sabe o que aconteceu. Nós sabemos... Eu fiquei sabendo tudo agora. Não, sim. E nós mostramos aqui o que o detetive... É que você não viu. Mas nós descobrimos tudo o que você esconde dela. Dela não. Mas do teu marido. Você sabe o que é. Você tem filho com ele? Não, tenho uma filha. Nem isso ela deu pra ele. Se liga, minha filha. Você tem uma filha de outra relação. De outro relacionamento. Você tá com ele há quanto tempo? Há uns dois anos. Dois anos. Muito bem. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Mas ele é mais pai que o pai. Ok. Deixa eu explicar uma coisa. Ele... Isso é bonito você falar que o teu marido é pai do teu filho... É tua filha, filho? Filha. Filha. Uma filha... Não é filha dele, biológica, mas ele trata como pai. Muito bem. Graças a Deus. Isso é importante. Agora, eu até acredito que ela tem um ciúme do irmão. Agora, que você esconde alguma coisa dela e... Dela que eu disse, tudo bem. Agora, dele tu esconde. Então, João. Podemos mostrar ou você conta? Não, o senhor pode mostrar. Já que ela quer ver, então ela vai ver. Então tá bom. Então vamos mostrar. Quero ver essa safadeza. Atenção. É aqui. Vocês vão... O auditório vai ver aqui e ela vai ver ali. Agora é a hora da... Nós vemos, então, o que que a Sarah esconde da... Não só da Érica, mas do irmão da Érica, do marido dela. O que que o detetive descobriu. Pode colocar na tela, então, a imagem que foi descoberta. Ali é uma hora de noite, né? Você sempre sai com aquela malinha ali, né? Sim, sim. Sempre, sempre, Sarah. Ali são os objetos de trabalho, né? É, de trabalho, sim. Tá. Ah, você tá subindo ali. Tá vendo? Você tá subindo ali. Ali você tá no celular. Nossa, não, pra que isso. Em três minutos você ficou depois de tudo aquilo. Atenção. Você tava com que você é muito ridícula, né? Este homem é o detalhe. Você cumprimentou ele, tal e coisa. É, agora, segura ali. Segura ali. Posso dizer uma coisa? Tem certas coisas que você não deve mostrar. É melhor falar. Diga pra sua cunhada o que... Quem são essas pessoas, quem são esses homens e o que você esconde do seu marido que a tua cunhada quer saber. Pode contar. Então, Érica, já que você se meteu tanto na minha vida, se envolveu tanto assim, então vou falar. Sabe qual é a verdade? Você sabe que o seu irmão, ele não gosta que eu faça a unha de homem, né? Então, todos esses rapazes que você tá vendo são meus clientes. Eu faço as unhas deles porque sabe muito bem que o seu irmão não gosta que eu faça. Você acha isso certo? Escolher dele. Acho certo porque eu não vou deixar de ganhar dinheiro, até porque eles pagam a mais pra mim. Ele... Porque eu tenho a minha filha, entendeu? Eu não fico que nem você dentro de casa esperando da mamãe. Não interessa, você não tem que pegar e fazer a unha de homem. Não interessa a você. Fale a verdade. Eu acho que você deve cuidar mais da sua vida e deixar o meu casamento em paz. Fala-se pro meu irmão. Até porque quem tá casado comigo é ele, não você, entendeu? Então você deve cuidar da sua vida, tá? Obrigada. Do meu irmão eu cuido. Bom, então é o seguinte. Seu irmão. Mas peraí. Mas é meu marido. A sua não importa. Mas a coisa... Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. A coisa é o seguinte. Eu sei. Tudo bem. Você, sabendo que o seu marido não gosta que você faça a unha de homem, porque eu acho uma bobagem. Mas tudo bem. Agora, você vai na casa desses homens. Meu irmão tá certo. Meu irmão tá certo. Você sabe que homem tem esse problema de um encravado, essas coisas. Então tem homens que procuram a gente pra fazer isso. E quando você faz em salão, você dá uma percentagem pro salão, é isso? Com certeza. Aí fica mais difícil pra mim. Então como já é um lucro meu, já é até melhor pra eu poder ir. Então você tem pessoas que até indicam outros colegas. Graças a Deus, todas as pessoas que eu faço, uma indica pra outra, entendeu? Então é por isso que eu tenho, pra você ver, você viu que eu me locomovo muito, entendeu? Não, você locomoveu bastante mesmo. Tanto que o dedinho teve uma hora que até se perdeu de você. É que você não viu as imagens. Se perdeu. E outra coisa. Vai até aí uma dica pros recursos humanos da RedeTV. Vai aí uma dica pro pessoal do departamento que cuida dessa área. Todos, né? O Cacá também, não sei. Montar aí, de repente, não tem o cabeleiro. Um departamento pra fazer unha também das atrizes, dos apresentadores que quiserem fazer e tal. Eu acho legal, eu acho bacana. Eu acho uma boa ideia, eu acho uma boa ideia. Bom, espero que você... O seu irmão não vai gostar, com certeza. Não mesmo. Não, mas aí é um problema que ela vai ter que resolver com o seu irmão. Só que lá fora a gente discute melhor. Só certeza. Vai por ali. Não vai valer nada. Não leva nada. É que ela fala porque ela tá aqui lá fora. Ela não é mulher de falar na minha cara essas coisas, não. Pera aí, pera aí. Mas isso não vale a pena. Toda razão que você tem, você perde se você tiver uma atitude dela. Tá bom, obrigada, João. A pessoa que você tem que conversar é com o seu irmão, não com a cunhada. Tá bom, obrigada, viu? Ah, perdão, seu irmão não, seu marido, né? Ok, ok. É o seu marido. O irmão é ela. Já, baranei, Deus. Olha lá. Olha, vocês vão lá atrás que isso dá pra papar, hein, ô Débora. Eu não quero o clima aqui, hein. Aí atrás. E depois que quebra cenário de alguém aí, depois eu que tenho que pagar, hein. Atenção! Ô, minha amiga, você não quer levar o kit aí, ó? Olha o kit pra você aí. Sidney Oliveira. Oi! Ei, Guarulhão! Guarulhão! Hoje, hoje é um tal de agarra, agarrujou. Você não agarra ninguém? Mas você já pegou o cocada? O cocada veio? Olha lá. Como é que é o nome lá do Chico Tapadeiro agora, ou o chocolate? Caminha! Um abraço pra você. Tchau, Brasil! Fica com Deus! Até amanhã! Tchau, tchau! Até amanhã! João Cléder!